Música Vem, menina, me dá um beijo Mata todo o meu desejo Tô doidinho pra te amar Quero te dar todo o meu chamego Vou falar pro mundo inteiro E você vai gostar E assim você vai ver Pago pra ver E você vai gostar Vem me envolver Te encher de prazer E você vai amar Então não para, não para Não para, não para Não para, não para não Me arraça, me arraça, me arraça E deseja pra balar o meu coração Ai, mãe, não me maltrata Não me provoca Não faz assim com o meu coração Me arraça, me arraça, me arraça Fechando a cinturinha Vai até o chão Então não para, não para Não para, não para Não para, não para, não para não Me arraça, me arraça Vem me arraça, me arraça Me arraça, me arraça Me arraça, me arraça E deseja pra balar o meu coração Ai, mãe, não me maltrata Não me provoca Não me provoca Não faz assim com o meu coração Me arraça, me arraça Me arraça, me arraça E deseja pra balar o meu coração Ai, mãe, não para Não para, não para, não para Não para, não para não Então, me arraça Me arraça, me arraça E deseja pra balar o meu coração Não para, não para, não para Eu te falei A menina é demais, hein Armonia O que é só Eu sou